Grava! Há 18 anos, destinado a estar sempre onde o cinema brasileiro estivesse, o Revista do Cinema Brasileiro nasceu junto com a chamada retomada do nosso cinema. O público da TV podia então acompanhar tudo o que acontecia em prol da sétima arte através da imagem e das palavras dessa grande atriz e apresentadora que hoje eu tenho o prazer de receber aqui. Júlia, querida, a casa é sua. Seja bem-vinda, obrigada. Uma honra estar aqui e ver você assim apresentando o programa. Que bom, que bom. É uma honra para mim também. No programa de hoje a gente está fazendo meio que uma retrospectiva dos festivais de cinema que a gente cobriu esse ano. Quando o programa fez 15 anos, vocês também foram homenageados no Festival de Gramado. Foi. Aí eu queria saber como foi para você estar à frente do programa há tanto tempo, como foi essa experiência no Festival de Gramado. Ah, foi lindo. Na verdade, o programa, o tempo foi passando muito, como tudo que a gente imagina na vida. A gente fala, nossa, como passou rápido. Passou rápido mesmo. Eu acho que os 15 anos foram 15 anos que todos nós, assim, do programa e eu na minha vida profissional também, todo mundo foi amadurecendo, assim, né? Então o programa começou pequenininho por causa da retomada, um pouco para falar daquele momento que os filmes estavam começando a acontecer de novo e novos diretores e tal. Aquele momento bonito e o Marco quis falar disso e me chamou para fazer. Eu falei, ah, será? Tal, mas eu não sou apresentadora, fica naquela coisa. Aí ele falou, não, vamos, é uma fase, vamos ver como é que resulta. Não tinha, nunca ninguém imaginou que o programa fosse ter 15 anos. É, pois é, isso eu queria saber também. Se já dava para ver que ia continuar ou, enfim, ou que o próprio cinema ia decorrer o canique. Também eu achei, imagina, nunca pensei em apresentar um programa sobre cinema e muito menos durante tanto tempo. Mas aí o programa, ele foi assim também. Tomando uma forma, né? Tomando uma forma e acompanhando as mudanças, tanto do cinema, quanto também, assim, sei lá, estou trabalhando muito, estou fazendo teatro, cinema, não sei o que, os meus horários corridos, a gente ia fazendo externa ou faz festival, ou faz não sei o que, aí vai para Portugal, faz de Portugal, a gente fez programa em Portugal. Ai, que delícia. E não porque a equipe estivesse lá, mas eu estava lá fazendo teatro, aí o Marco mandava, na época era fax ainda, mandava por fax o texto, aí eu conseguia uma equipe de câmera e tal, e a gente foi para a beira do rio, era no porto, era no porto que a gente fez essa, e era lindo, tinha a ribeira atrás, aquela ponte e aquele texto, e eu falava, bom, então, gravando, estou aqui de Portugal. Aí depois pegava a fita, mandava pelo correio, ele ainda tinha que decodificar, né, porque era outro sistema, em Portugal na época ainda, nem sei se ainda é, mas acho que não, mas enfim, isso foi um programa só, mas eu digo, para manter o programa sempre no ar, e com... Eu queria saber da Luísa também, sua filha, porque teve um momento muito lindo do programa, que foi o seu encontro com ela, né? Foi tão emocionante, foi uma choradeira, a gente teve... É, que foi um especial de Dia das Mães e tal, e agora ela acabou de estrear. Ela me entrevistou no programa, é. Pois é, ela acabou de estrear como atriz no espetáculo do Antunes. É, na verdade, ela estreou, assim, no Antunes, porque ela vem já um tempo fazendo teatro. Ela ficou um tempo no Zé, é louco isso, assim, né? Ela começou lá no Zé Celso? Que corajosa, da nada! É, e olha que história, porque assim, quando eu fiz o Zé no Hamblet, a Luísa tinha uns seis anos de idade. Você já era atriz há um tempão. É, tinha cinco, seis anos, porque foi logo no meu início do namoro com a Leia. Eu já era atriz há um tempo, já tinha 30 anos, já estava ali um tempão. E ela viu os ensaios do Hamblet, ela viu a loucura que foi, era São Paulo, estava muito fora de casa, ela morando no Rio, estudando no Rio e em São Paulo, aquela loucura. Aí, quando ela foi fazer teatro, ela deu uma volta para chegar no teatro, ela foi para desenho industrial, filosofia, arte cênica. Não tem tomo negar. Foi fazer um workshop com o Zé aqui no Rio, aí o Zé acabou chamando ela para fazer uma leitura de Cacilda em São Paulo, e aí ela foi, acabou indo para o grupo e ficou lá um tempo, fez várias peças, saiu de lá, fez uma outra peça de teatro mais convencional, que foi com o Jô Soares, e entrou no CPT. Aí o CPT tem todo aquele estudo e tal, durou uns meses, no final do CPT teve um teste por essa peça, que o Antônio já estava ensaiando há um tempão, e entra elenco, sai elenco, entra elenco, sai elenco, e ele acabou formando um elenco final, que durou mais cinco, seis meses de ensaio, e aí eles estrearam. Sinto orgulhosa, feliz e ao mesmo tempo pensando, puxa, valeu a pena, né? A gente passou tanta coisa, a Luísa, tantos lugares que ela foi comigo, tanta coisa que eu deixei de fazer com ela, porque eu estava fazendo teatro, ou televisão, ou cinema e tal, e no entanto, está aí, né? A vida continua, todo mundo junto, assim. É bonito, e o dia que ela veio me entrevistar aqui, e a Luísa é uma mulher, né, agora, assim, mas ela sempre foi uma menina muito sensível, assim, muito, né, assim... Ela é doce, né? Ela é doce, e aí você fala, qualquer coisa que eu falasse para ela, filha, eu me lembro, assim, da gente conversando, às vezes pequena, e se tinha algum problema, ela sempre chorava, né, e eu era assim também, mais jovem, eu era mais chorona, assim, não chorona, mas me emocionava muito, fácil, assim, e com muita... E com muita... Uma sensibilidade, né, e muito, assim, muito profundamente, assim, então a gente entrevistando, assim, foi lindo, assim, porque foi difícil, assim, a gente segurando, né? Não pode usar com a ação, assim, de lágrimas, né? Esse programa, ele me deu oportunidade, assim, de falar com muita gente da minha história, assim, sabe? Muita gente que eu vi criança, Gramado, para mim, era um lugar que eu ia criança com a minha mãe. Com a sua mãe. Serra Azul, tinha toda aquela coisa... O festival de Gramado, na época que minha mãe ia com filmes do Cury e tudo, era um glamour, né, ficar na piscina ali do Serra Azul, era uma coisa incrível, né? E eu ia, ficava alucinada, aí depois voltei com revista lá e conversando com aquelas pessoas, né? Falando com Norma Bengel, falando com Nelson Pereira de Santos, falando com o Cury, eu entrevistei o Cury, o Cury já morreu, Norma já morreu. As pessoas vão indo, as pessoas que, quando eu era criança, eles estavam no auge, depois eu, mais velha, fui entrevistando eles, eles ainda ali no cinema, tanta coisa que aconteceu, assim, né? É bonito, né? Que você vai vendo o tempo dilatando, né? E as coisas vão passando e permanecem, né? E permanecem, vão mudando, né? E você tem... O seu olhar vai mudando, né? O meu olhar mais criança, depois... E daí, como atriz, podendo estar ali, né? Frente a frente. Voltando de um outro lugar, né? E entendendo realmente o que eles fazem, o que eu faço, que troca que a gente pode ter, foi incrível, assim. Eu fiquei 16 anos no programa, né? E foram 16 anos. Eu vou te contar, não foi fácil sair, não. Assim, foi doído, foi sofrido, foi que nem acabar, sei lá, um casamento. É, uma relação que você cria. É, um divórcio. Eu falava pro Marco, eu falava, Marco, você não é meu marido. Deixa eu ir. Deixa eu ir embora. A gente pode se ligar. A gente não está casada. Tudo bem. Somos amigos pro resto da vida. Que barato. Mas as nossas filhas, Luísa e Ana, que é a filha do Marco, tem mesmo idade da Luísa, são amigas. Eu sou amiga do Marco por causa da Ana. Ai, que legal. Eu fui passear de carrinho com a Luísa. Luísa tinha nem um mês ainda, bebezinha. Encontrei a Ana num outro carrinho com a babá, na época. Aí o papo foi, é pai, não é? Aí encontrei o pai, a mãe. Aí a gente conversa, foi ficando amigo. Olha que barato. Foi ficando amigo, foi ficando amigo. Legal. Aí a gente... Aí tem essa coisa que é familiar no sentido do afeto mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem isso, né? O ator tem um pouco essa coisa de família, né? Todo mundo é família, né? Você faz um programa, aquelas pessoas viram um pouco a sua família. Você faz teatro, aquelas pessoas são a sua família. Exatamente. Não tem muito... E é bom que seja assim, né? Claro, fundamental. Você vai criando uma família grande. É. Eu tenho uma família pequena, assim, que é minha, né? Assim, que é dos filhos, um dos meus parentes todos no sul. Sou de Porto Alegre, né? Fui criada em São Paulo e moro no Rio. Estamos aí. É isso. Muito boa sorte pra você. Um trabalho que seja lindo. Prazer te receber. A gente vai se ver aí, né? Eu espero ter um filme pra vir aqui e voltar com o filme. Vamos, é. Exatamente. Tenho muita vontade de trabalhar com você também, que eu tenho uma admiração profunda. É recíproca. Obrigada. Você é uma atriz linda, assim, de teatro, de cinema. Obrigada. Você tem uma coisa muito bacana, uma construção linda, assim. Obrigada. A gente vai se encontrar ainda. Tá certo. Obrigada a vocês que ficaram aqui. Quem quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem a gente tá de volta. Obrigada. Até mais. Ai, até porque a entrevista ficou enorme, né? É bom vocês verem na internet, porque isso aqui não vai dar pra... Vai ter que cortar. Sempre assim. Só assim... Meu pai... Eu tô